Está nas mãos do prefeito de Aracatuba o projeto de lei que aumenta em 20 vezes o valor da multa para donos de terrenos abandonados na cidade. Atualmente quem for flagrado com áreas sujas ou cheias de entulho paga uma multa de 0,5% do valor do espaço. Caso a lei seja sancionada, o índice sobe para 10% sobre esse valor. De janeiro até agora, mais de 1.500 proprietários de terrenos sem manutenção foram notificados na cidade. O prefeito de Lador Borges tem até o dia 26 para decidir se sanciona ou veta o projeto.